Palmas, o povo de Palmas tomou essa decisão de ir para o segundo turno e eu saí de 32 pontos, avancei para esse 53, que eu considero um feito, tendo em vista que no primeiro turno eu enfrentei o ex-presidente da República, que veio bastante aqui com a ex-primeira-dama, eu enfrentei o atual governador do Estado, os três senadores, 70% da bancada federal, 23 parlamentares, os 24 estaduais, enfim, vereadores de mandatos todos. Então, foi uma obra de engenharia política que eu só posso atribuir a Deus e ao povo, porque tomaram essa decisão. E nesse final de semana, antes da eleição, ainda que o Tocantins tenha um pouco mais de 1% da população e Palmas, então, enfim, o ex-presidente acampou aqui com a ex-primeira-dama e as pessoas talvez não tenham entendido que essa eleição não é uma eleição agora de direita ou de esquerda, pelo menos aqui não foi. Aquela é uma eleição de mudança, de transformação, de equilíbrio.